Eu posso usar todas as divisões que eu fui estudando, no sentido básico, figuras iguais, dividindo o tempo igual, fazendo o caminho inverso para encaixar a divisão dentro do tempo, em vez de colocar o tempo para dividi-lo, etc. Mas isso cai de novo naquele assunto, eu absorvi a ideia sonora, é o que eu tenho falado o tempo todo, você sabe como que se comporta aquela divisão, você usa aquela divisão, aquela articulação, aquela acentuação, para produzir aquela escala, aquele intervalo, aquele arpejo, para produzir aquele sabor que você quer. Ah, eu vou botar alho, pimenta, sal, orégano, azeite de oliva, a carne, pode ser qualquer uma, né? Então, olha só, eu vou botar a mesma música aqui. Qual é o tempo dela? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Só nota de 1 tempo Pausa de 1 4 tempo Meio tempo 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2 Então, no caso dessa última frase, o que eu fiz? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Eu sabia pelo som e não porque eu raciocinei, entendeu? Você faz estudando, raciocinando e absorvendo, até que você faz pelo prazer, pelo sabor, certo? Pelo sabor que tem a tua frase Então, eu posso fazer com 3 notas por tempo Como ficaria? Olha só 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 4 Vocês conseguiram, então, entender a importância De saber a divisão Não é só pra tua leitura Que é essencialíssimo Você não pode ser um analfabeto Porque como a música é uma linguagem O que vocês acham? Tá correto a pessoa só falar se tiver um texto na frente? 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 5